Bem, não é nenhum erro afirmar que Elder Ring se mantém ainda com uma base de jogadores até um tanto alta para um jogo single player, entre aspas, por causa de que ele ainda tem alguns elementos de co-op e multiplayer, principalmente o PVP dele, que tem muita gente que gosta de brincar ali. Porém, desde lá quando o Elder Ring foi anunciado, o co-op dele já era algo um tanto assim, ninguém hypava tanto, ou também não ligava para as mudanças do co-op, ou não ligava para o co-op em geral, e de fato eles tentaram adaptar o co-op de anos, desde o Demons que vem, para o mundo aberto, tentou limitar algumas coisas, e cá entre nós fica um co-op muito, é, sabe, acho que é essa palavra, é isso, co-op de Elder Ring. Não teve muitas mudanças assim, para adaptar com o mundo aberto do jogo, que talvez seria interessante repensar um co-op na forma do mundo aberto. Acaba que, pelo menos eu vejo dessa forma, o co-op de você jogar nos mapas, de você explorar no mundo, você basicamente não usa. Eu vejo pouquíssima gente usar, no máximo eu vejo pessoas chamar amigos nos chefes, ou pessoas desconhecidas nos chefes. Mas para fazer co-op ali, no mundo e tal, o jogo não te extinga tanto assim, a fazer isso, a não ser que você queira muito ajudar um amigo seu, por exemplo. Entretanto, cara, recentemente, um mod chamado Similance Co-op parece estar ganhando muita força na comunidade de Elder Ring, e, cara, não foram umas, foram vários inscritos que vieram comentar comigo desse mod, e muita gente está falando desse mod, recentemente de Elder Ring, que basicamente a gente pode falar que, entre aspas, ele corrige o co-op, ele melhora o co-op, de algo que o Elder Ring poderia ser, ou poderia pensar num co-opzinho diferente, e ele deixa as coisas muito mais divertidas. É um mod extremamente recomendado para você rejogar o jogo, dessa vez com um amigo que também já jogou, para vocês terem a experiência diferente com esse mod. O que se trata desse mod? A gente vai comentar dele, aqui e agora, em relação ao co-op do Elder Ring. Então, antes de começar, não se esqueça de contribuir com aquele like, se inscrever no canal, puxa o banquinho, e vem comigo para o vídeo. Então, o que seria o Sims Co-op, que é um mod que está fazendo extremamente muito sucesso, está chegando a 100 mil downloads agora, pelos jogadores, um número muito alto, nos mods mais baixados do Nexus Mods. E o que acontece? Esse mod melhora a sua experiência do co-op com outros amigos. Ou seja, basicamente, você pode fazer algo muito semelhante com o Gation Impact. Se você nunca jogou o Gation Impact, basicamente, você pode ir para o mundo do seu amigo, e você pode andar pelo mundo do seu amigo livremente. Você pode, sei lá, seu amigo pode estar lá no sul do mapa, você pode estar lá no norte do mapa, fazendo o que você quiser no mapa do seu amigo. E, basicamente, isso aqui que o mod faz. Porque no Elder Ring original, você tem um limite. Você é invocado, você tem um limite naquela área. Se você derrotar um chefe, por exemplo, você volta para o seu mundo. Aí, seu amigo tem que ou te chamar de novo, ou chamar outra pessoa, se é uma pessoa que não conhece. Enfim, é bem limitado na questão de co-op, se você for jogar com alguém que você já conhece. Esse mod foi feito para isso, para você jogar com alguém que você já conhece, e tirar as restrições que o jogo te coloca. Ou seja, você pode fazer basicamente a mesma coisa no Genshin. Você pode entrar no mundo, e nesse mundo, vocês têm liberdade para poder explorar. Então, você pode ir para um canto, derrotar um chefe, e o seu amigo pode ir para outro canto, derrotar um outro chefe. E, quando você derrota esse chefe, por exemplo, você não volta para o seu mundo, e precisa ser reinvocado de novo pelo seu amigo, não. Vocês continuam sincronizados e jogando. Ele dá uma liberdade maravilhosa, tá? Então, tipo, se o jogador falece, por exemplo, o jogo não manda ele de volta para o mundo. Se você está com dois amigos, três amigos, você morre ali, você fica meio que no modo espectador, até todos os seus amigos morrerem naquele chefe. Isso é muito interessante, cara. Você não precisa voltar ali. Ele realmente atualizou um pouco o co-op dos jogos hoje, que são um tanto antigos, e deixou algo um pouco mais dinâmico, sabe? Além disso, existem outras inúmeras coisas. Por exemplo, o fato de que os jogadores podem escolher para onde viajar, uma espécie de votação, vocês podem viajar ali usando o atalho das fogueiras. Vocês podem visitar, por exemplo, a área ali da mesa redonda, coisa que você não pode fazer isso, você só visita aquilo sozinho. Todos os jogadores podem ir para lá, o que é bem legal e engraçado, inclusive. E ele faz uma coisa muito legal, que é o que eu recomendo, inclusive, você começar um novo jogo com um amigo, porque ele sincroniza os mundos. Então, se você está jogando com o seu amigo, você derrotou um chefe, o chefe vai ser derrotado no seu mundo e no mundo dele. Isso é interessante, porque muitas vezes a pessoa não faz um co-op ao mesmo tempo, porque, pô, você vai fazer duas vezes a mesma coisa. Ah, vou te ajudar aí numa área, você vai ajudar seu amigo numa área. Quando você voltar para o seu mundo, se você não explorou aquela área linda, você vai ter que fazer também de novo, você vai ter que explorar aquela área de novo. E agora não, você pode realmente zerar junto com um amigo e os dois progredirem no mundo, na sua história. Então, isso daí é bem legal, tá? E está pegando muito a galera. A galera está jogando bastante esse mod agora por causa disso. Ah, outra coisinha bem legal também, que é uma limitação do jogo, é que você pode usar cavalo aqui. Todos os seus amigos também podem andar de cavalo. Vocês podem fazer uma trupe ali de cavalinho tranquilo, coisa que o jogo também te limita. Sabe-se lá por quê, né? Eles fizeram alguns ajustes também de balanceamento, como, por exemplo, escalar os inimigos quando aparecer um terceiro amigo. Você pode chamar até mais três pessoas, ficar quatro no total. E como estava ficando muito fácil, eles colocaram uma camada a mais de escala. Então, fica mais difícil quando você está com mais pessoas. Também adicionaram um sistema meio que de punição, quando o jogador fica morrendo muito. E isso é interessante pelo fato de que o jogo fica muito mais fácil, né? O seu amigo poder morrer, voltar ali e, tipo, nada aconteceu. Seu amigo foi, morreu, voltou, está com a vida cheia novamente, com os eixos recarregados. E o seu amigo está lá derrotando os inimigos ainda. E aí ele pode morrer e voltar, por exemplo, que ele vai estar com os eixos tudo carregado. Então, ele adiciona uma espécie de punição que é tipo uma podridão, tá? Que estaca conforme você morre. Então, dependendo como você morre, existem cinco tipos diferentes e são aleatórios. E aí você toma debuff, então você fica com status negativos. A não ser que todos vão lá e descansem na fogueira, né? Ou parem de todo mundo morrer, que aí você não ganha debuffs. Então, eles adicionaram algumas mecânicas bem interessantes para esse mod, tá? E é um mod muito divertido. Se você tem PC, você pode jogar com seu amigo, tranquilamente, tá? O legal desse mod é que você, para instalar ele, você desabilita o anti-cheat do jogo. Então, você pode usar ele, tá? Fazer um save para jogar ele. Depois, você pode simplesmente tirar esse save, salvar esse save, colocar esse save em outro lugar. Voltar o seu save original. Colocar o anti-cheat de volta. E voltar a jogar o servidor normal online, que você não vai ser punido. A vantagem disso é que você e seus amigos, por exemplo, podem instalar o mesmo mod, né? Além desse. E jogar juntos. Então, vocês podem instalar mods diferentes. Sei lá, um mod que todo mundo vai virar 2B. Você pode, você e seus amigos vão virar um mod que, sei lá, transforma o boss no My Little Pony. E todos os seus amigos vão ver o My Little Pony no online. Então, você pode realmente criar. É como se você pudesse criar o seu servidor privado. É justamente isso. Criar um servidor privado de Elder Ring só seu. E aí você pode fazer as modificações que você quiser. E, cara, isso daqui eu acho que pode no futuro vir a existir meio que um mini MMO de Elder Ring. Eu não duvido os caras fazerem isso com base nesse mod, cara. A galera se encontrar tudo na mesa redonda ali. A galera criar o seu servidor, fazer suas configurações, instalar mods se quiser. Eu realmente acho que o céu é o limite por isso aqui. Então, é realmente muito interessante. Eu adoraria ver esse elementozinho de MMO de brincadeira aí pro Elder Ring, tá? Então é isso daí, tá? Ah, eu acho que isso daqui deveria ser implementado no Elder Ring. Dessa forma, talvez não. Porque essa forma, ela é uma forma mais pra brincar, pra se divertir. Eles não pensam em consequências de balançamento, etc. Mas que eu gostaria de ver a From Software reformulando um pouco um co-op. Fazendo algo mais... Fazendo você querer mais ir pro mundo do seu amigo. Talvez explorar ali. Pegar alguns recursos, pegar algumas coisas. Por exemplo, que no seu mundo você pega e acaba. Fazer algozinho assim, um co-op mais divertido. Eu acho que seria bem-vindo, tá? E esse aqui é um gostinho que a gente tem de como poderia ser. Como daria mais vida pro jogo, talvez. Então, bem legal esse mod. É o Similess Co-op. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Tem todos aí como instalar. Ele é muito fácil. Ele é menos de 1KB. É uma DLL que você instala. O que mostra que essa implementação, inclusive, desse mod. Não aparenta ser algo complexo de se fazer, tá? Porque, realmente, é um arquivinho muito pequeno que já modifica algo que já tá no jogo. Então, é algo que é bem implementável. Não é algo difícil de ser implementado, nem nada do tipo. Inclusive, o criador desse mod, ele não entende nada de tecnologia. No caso de programação, direito. Ou de networking, por exemplo. De rede, configuração de rede. Ele faz isso porque ele é curioso e gosta. E pra você ver que não é uma dificuldade muito absurda, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tá jogando esse mod e quiser comentar aí como tá sendo a experiência com ele. Eu sei que ele ainda tem alguns bugzinhos, etc. Mas eu tô vendo muita gente elogiar. Então, é bem interessante isso aqui. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijão de abraço. Um beijo no popô. E tchau.